Me traz o amor a mim E eu te dou o meu coração Acenda a luz em mim Que eu apago a escuridão Se bebo a tua água Vou outras sedes saciar Se entras no meu barco Eu navego neste mar Vem Faze-me um servo teu Vem Que eu deixo de ser eu Pra te servir Pra te adorar Me doar Amém 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 Amém